Murilá Azevedo, terror de São Paulo não tem jeito Automática na cinta, a XT já tá pronta pra fuga, nós estica até quinta Os polícias se perdem na curva, cena perfeita, outra visão, no pulso já lançou um bright E no emblema, ostentação com os cachorro de verdade Chega pra cá, não se acanha, eu só mordo se você me pedir Vamos dar um rolezinho bacana em Copacabana, andar de jet ski A diferença é a conta, a humildade que consta Não levo nada e gasto tudo com as cachorras, o sonho realizado Ela é uma noite com nós, tá forzada no galardo e no timbre da minha voz A nossa relação pegou fogo, ela disse que sente uma paz Já citei que não soube de ouro, nem curtou casinhões casuais CPF te chuto pra longe, se caso ouve meu nome na sua boca Só progresso em busca do sucesso, você quer regresso, mas eu tiro onda A nossa relação pegou fogo, ela disse que sente uma paz Já citei que não soube de ouro, nem curtou casinhões casuais CPF te chuto pra longe, se caso ouve meu nome na sua boca Só progresso em busca do sucesso, você quer regresso, mas eu tiro onda Se progresso em busca do sucesso, você quer regresso, mas eu tiro onda E aí DJ Copas, tá vendo pesado, cê é louca Porra Murilo Azevedo, depois que tu voltou pesada ninguém vai estar conseguindo dormir Tá barulhando os quatro cantos da favela, é a fonte do funk, porra Automática na cinta A XT já tá pronta pra fuga, nóis estica até quinta Os polícia se perde na curva, cena perfeita Outra visão, no pulso já lançou um bright E no emblema, ostentação com os cachorro de verdade Chega pra cá, não se acanha, eu só mordo se você me pedir Vamos dar um rolezinho bacana em Copacabana, andar de jet ski A diferença é a conta, a humildade que consta Não levo nada e gasto tudo com as cachorras O sonho realizado, dela é uma noite com nós Tá forjada no galardo e no timbre da minha voz A nossa relação pegou fogo, ela disse que sente uma paz Já citei que não soube de ouro, nem curtou casinhos casuais Sempre é que eu te chuto pra longe, se caso ouvi meu nome na sua boca Só progresso em busca do sucesso, você quer regresso Mas eu tiro onda, a nossa relação pegou fogo Ela disse que sente uma paz Já citei que não soube de ouro, nem curtou casinhos casuais Sempre é que eu te chuto pra longe, se caso ouvi meu nome na sua boca Só progresso em busca do sucesso, você quer regresso Mas eu tiro onda Mas eu tiro onda, a nossa relação pegou goosebumps Tchau, tchau